Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e esse é o Ontem nos Cinemas. Acabei de receber da Amazon Brasil Sessão Onos 80 Vol. 8, com mais quatro clássicos oitentistas. Entre eles, procura-se Rapaz Virgem, com Jim Carrey. Então, caso você não seja inscrito aqui, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Isso ajuda muito o canal. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca refrigerante e vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Obras-Primas do Cinema acaba de lançar o oitavo volume de uma das melhores coletâneas do mercado. Sessão Anos 80, agora em seu oitavo volume. E com mais quatro grandes sucessos em versões remasterizadas, com o idioma original e a dublagem em português. E como extra, o making-off de Picardias Estudantis com 40 Minutos. Além dos trailers de cinema dos filmes, tudo isso reunido em dois discos. Além de quatro cards exclusivos, como de costume dos lançamentos dessa coleção e de outros títulos da Obras-Primas do Cinema. Então, vamos lá para o que interessa! Olhem só que legal, pessoal! É uma embalagem digipeque, com luva externa e com dois discos. Além dos cards de cada filme. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 três vezes antes do Halloween. Para isso, ela manda Sebastian, seu mordomo e toda sua trupe de vampiros para a caçada para achar um cara virgem. Só que achar um cara virgem em Los Angeles dos anos 80 é um problema. Por coincidência do destino, Mark interpretado por Jim Carrey também tem um pequeno probleminha. Ele quer perder a virgindade com a sua namorada Robin da pior forma possível mas ela insiste em esperar o momento certo. Jamie e Russ, os dois amigos idiotas de Mark, o convencem para dar um rolezinho em Hollywood. Justamente nessa ronda noturna, Mark acaba conhecendo a condessa vampira. Não preciso nem dizer o que vai acontecer. Será que Robin vai descobrir? Uma curiosidade sobre o filme. Para o papel da condessa vampira, Cassandra Peterson, sim, a Elvira, foi a primeira escolha, seguida pela atriz Kathleen Turner. Mas Lauren Hutton estava disponível e conseguiu o papel. Assim como Michael J. Fox estava escalado para interpretar Mark. Mas Jim Carrey acabou ficando com o papel. Por último, mas não menos importante, Presente de Grego, de 1987. Dirigido por Charles Shire e no elenco Diane Keaton, Sam Shepard e o caça-fantasmas Harold Ramis. Essa divertida comédia se passa em Nova York, onde Diane Keaton interpreta J.C. Wiat, uma executiva de meia-idade que está prestes a atingir um dos seus melhores postos na empresa. Só que tem sua vida profissional e pessoal totalmente alterada quando herda a guarda de Elizabeth. Uma menininha que é filha de um parente distante que acabaram de morrer. De primeira, ela não aceita a criança e seu namorado acaba com o relacionamento. E para piorar a situação, ela é despedida. Então ela tem que se virar para sustentar as duas. E acaba criando uma papinha que seu bebê adora. Será que seu negócio vai dar certo? Ou ela vai conseguir de volta seu autocargo na empresa? Presente de Grego é uma comédia sensacional, sensível e a atuação de Diane Keaton é cativante. E sua personagem, J.C. Wiat, não teve seu nome revelado durante o filme inteiro. Finalizando essa edição, como extras, temos os trailers de cinema e mais um making-off de Picardias Estudantis. E vocês, o que acharam dessa edição? Gostaram da seleção dos filmes de anos 80? Vocês como eu também estão comprando os outros volumes, já tem na coleção. E caso você não seja inscrito aqui, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. E ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Curta, compartilhe esse vídeo com outros oitentistas e sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, que tem os outros vídeos dessa coletânea. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!